Seu Maltazar da Rocha! Que que é, Alho? Seu Maltazar! Eu soube que o senhor ficou fã da novela Renascer? Sim, é claro, né? Ah, então o senhor acha normal uma moça novinha como a Mariana se apaixonar, se amarrar num coroa como o Zé Inocêncio? Claro! Ah, já vi que o senhor tem experiência. Conhece o ramo? Toda já conhece. Diga. As mulheres mais jovens têm dado mole pro senhor? Elas... Pra mim eu não digo, né? Agora, eu pra elas é moleza pura.